MÚSICA MÚSICA É um espaço público para a continuidade de encontrar pessoas que têm a busca do bem-estar como algo comum. Então é um lugar de ser com várias outras pessoas que querem a mesma coisa. MÚSICA Temos o yoga, temos meditação, dança circular, dinâmicas, às vezes temos reiki e é isso. Esse é o pacote de atividades que eles se desenham. MÚSICA 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 do Canadá. O meu primeiro contato vai começar a respiração. Quando ainda eu era adolescente que eu punha música e ficava fazendo respirações. E depois de muito tempo eu vinha saber que isso já era exercício. Agora, formalmente, foi há mais de dez anos que eu fui alunos com a soloporopeta e depois com a perla. E agora aqui no Zen. E há quanto tempo vocês trabalham com yoga? Eu tenho uns dois anos, por aí, profissionalmente. E eu também tenho uns três anos que foi a formação, a primeira formação que eu fiz foi em 2008 e depois uma segunda formação que eu fiz foi em 2015, onde eu fui pra Índia e aí quando eu voltei de lá, aí full time, o tempo inteiro, professora de yoga. O que que é yoga? Yoga, na verdade, é uma filosofia de yoga. Na verdade, yoga é a busca pelo equilíbrio entre o corpo, alma e todo mundo. Na verdade, as pessoas ficam achando que yoga é apenas uma coisa voltada para o corpo, os ácidos, as posturas. Mas yoga é muito mais do que isso. É uma filosofia mesmo, a gente tem que entender sobre a nossa senha, uma conexão da gente com a gente mesmo. É a gente saber aonde que a gente está vivendo. O momento presente do yoga é tudo. O passado já foi, o futuro não chegou. O que a gente tem é aqui. Isso é. E se a gente praticar yoga hoje, com certeza, o futuro só pode ser maravilhoso. É lá, com certeza. E a yoga traz vários benefícios pra gente, vários benefícios na saúde mesmo. O último curso, a última formação que eu fiz agora de yoga foi em yoga terapia. Então, tem yoga pra hipertenso, pra quem tá fazendo tratamento contra o câncer, quem tem problema de diabetes, quem tem qualquer problema físico. Então, a yoga, ela traz todo o benefício, tanto no físico, quanto na mente. Tanto é que é asanas, pranayamas, que são os exercícios de respiração e as meditações também. Porque todo mundo já sabe o quanto a meditação é importante, né? Então, faz parte também. Há quanto tempo a senhora é professora de Tai Chi? Nem sei quanto tempo, mas tem muitos anos mesmo, viu? Muitos anos. Eu não faço Tai Chi tem só 37 anos. Então, mas eu comecei a ensinar tempos depois, né? Ah, que a senhora pratica 37. É. Onde que a senhora aprendeu? É que eu comecei lá na Califórnia, que eu fiz faculdade lá. Aí, eu aprendi com o Fonká. Como que a senhora ficou sabendo do Tai Chi? Ué, porque lá, eles falam que lá em São Francisco tem a maior comunidade chinesa fora da China, né? Aí, eu ia pra faculdade, via os povos nas praças, tudo, fazendo Tai Chi e tal, nas praças lá. Quantos anos a senhora tinha, quando a senhora começou? Ah, eu fui pra lá com 19 anos, então, demorei um pouquinho, assim, pra conversar, né? Uns 2, 3 anos. Começou com os 21, 22, né? E o que que é Tai Chi Chuan? Olha, Tai é o Supremo, o Elevado. Chi é Energia. E Chuan é Luta. Então, é uma luta com energia elevada. Entendi. E o que que ela pode ajudar a vida das pessoas? Olha, ajuda muito, sabe? Muitas coisas. Que ativa os meridianos, melhora muito a nossa saúde, ativa o sistema imunológico, né? Fora que já foi confirmado como exercício cerebral. Três motivos. Primeiro, é estar no aqui agora, né? Porque, assim, a gente não distrai e tal. Nossa, que parte que eu tô, né? Ainda mais que eu faço o tradicional, né? São 108 movimentos, dividido em três partes. Aí, o segundo, é ir nas direções corretas. Porque o Tai Chi tá dentro do octógrafo, sabe aquele pacoa? Sim. Então, você vai nas oito direções. E lembrar os nomes. Porque cada postura tem um nome. Então, até isso, o Tai Chi é bom. Pode ativar a culpa. Entendi. Mas o Tai Chi, ele pode ser considerado uma forma de luta? Ou mais uma forma de dança? É uma forma de luta mesmo. Porque cada movimento é uma aplicação marcial. Tem como? Lá na China, eles falam que é a mãe das artes marciais. Que é a arte marcial mais antiga lá da China. Tem como lutar mesmo? Claro. Tem? Olha. Tem o Puxismurra. Entendi. Cada movimento tem uma aplicação marcial. É isso que você quer dizer. Música Vem a gente, vem com a gente! Eu vou perguntar, eu não vou aparecer, mas eu vou perguntando, para a senhora saber o que falar. Você vai me filmar? Sim! Já estou filmando, você nem percebeu. Eu não vou perguntar o nome, eu não vou perguntar o nome de vocês, porque vai estar escrito. Tá bom! E desde o início, vocês já viram, por exemplo, o Perlinho, a Paula Moura do Sinai? A Perlinho não vai não, né? Não, tá aí! Vou te ver, então vamos lá! A gente já está indo? Já! Perguntar, já! Meu peito! Meu peito! Foi oficialmente o A.O.B. de trás! E aí?